A Paz do Senhor Glorioso Deus, Deus de misericórdia, Pai querido, obrigado Jesus pela noite, pela madrugada, obrigado Senhor por permitir que a gente abra os olhos nesta manhã. Ó meu Deus, nos proteja, nos guarde no dia de hoje, esteja junto com a gente, Pai, onde quer que a gente esteja no dia de hoje, nos guarda, Pai, nos guarda debaixo das Tuas asas. Ó Deus de misericórdia, ó Pai querido, Deus amado, Deus misericordioso, ó Jesus, a palavra está liberada para mim e para você. Sempre, sempre haverá uma palavra de Deus para minha e para a tua vida. Ser prudente é tapar os ouvidos para aqueles que tentam nos seduzir e nos levar para longe de Deus. Ser sábio é nunca iniciar uma conversa que pode terminar em adultério. Irmãos e irmãs, muito cuidado com o que sai da tua boca, muito cuidado com as suas amizades, muito cuidado com as coisas do mundo. Preste atenção, ser sábio é nunca iniciar uma conversa que pode terminar em adultério. Ser prudente é tapar os ouvidos e jamais ficar longe de Deus. O adultério é a quebra do sétimo mandamento da lei de Deus. É pecado. O cristão não deve nunca seguir aqueles que andam na escuridão. É preciso fugir da escuridão enquanto é tempo. A obediência é o caminho seguro da bem-aventurança. Quem desobedece a lei de Deus e comete adultério, certamente, ao invés de sucesso, encontrará ruínas. Fuja enquanto é tempo. Fuja da escuridão. Seja fiel a Deus. Marido e esposa, sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis à palavra de Deus. A fidelidade a Deus anula qualquer possibilidade de adultério. Deus deu ao ser humano o privilégio da liberdade de escolha. Portanto, escolha Deus na tua vida e na tua família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Deus da glória, Deus misericordioso, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Deus da glória, Deus da glória, Deus da glória. E se você ainda não nos segue, siga-nos neste canal, apertando em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho e depois aperte todas e você vai receber no teu celular todas as nossas orações e as nossas lindas mensagens. Também pedimos para que você nos ajude a manter este canal no ar, fazendo a sua contribuição de qualquer valor. O nosso PIX está na descrição deste vídeo. A tua ajuda é muito importante para que a gente possa manter este canal no ar todos os dias. Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado. Oh Deus, obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. Obrigado pela saúde, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela água. Obrigado por tudo, Pai, por tudo. Salva-nos, Senhor, salva-nos. Esteja com cada um de nós no dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor. Salva-nos, Senhor, salva-nos.